Em meio às fãs Em um campo aberto Existe um deserto No peito da multidão Onde a canção Me toca é o silêncio A alma segura Nas mãos da solidão Mas foi no deserto Que ele venceu Também Hoje é sua vez Em meio às fãs 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 Em meio às fãs